Na verdade, não era uma coisa esperada, a gente fica feliz pelo reconhecimento do trabalho da gente, de trabalhar para uma empresa séria, onde o dono, acima de tudo, eu acho que é o exemplo do que a gente chegou aqui agora. E a minha equipe também. A gente agradece a todos.